Música Olha a jogada, o lance é bom, a chance, GOOOOOOOL do Veranápolis! Vitor Hugo empata o jogo! O cara é alto, o cara é alto, foi bom. Foi, foi, o Vitor Hugo invadiu. O cara é alto, a chance, foi bom. E aí joga para cima do Clever, já da pequena área, fazendo um para o Inter, um também para o Veranópolis. E o empate merecido, Zé Aldo, dizemos aqui, porque a equipe do Veranópolis era superior nesse aspecto, pressionava e criava. O cara é alto, a chance, foi bom. E aí você vendo do outro ângulo, com atenção, o gol do time do Veranópolis. Como ele passou fácil. Está mostrando o artilheiro do campeonato, com 11 gols, pode aumentar essa diferença aí, com relação aos seus adversários mais próximos. É o duelo do Donizete contra Vitor Hugo. Autorizado, o artilheiro do gauchão, partiu para a bola! Gol! Artilheiro Vitor Hugo, para o Veranópolis! Bateu outra vez no cantinho, pênalti a equipe do Veranópolis, o Donizete de novo adivinhou, chegou a tocar na bola. Ela foi mansamente para o fundo do gol. Enquanto o esportivo fez 20 gols, o Veranópolis já fez 30, né? Tem o artilheiro do campeonato aí, o Vitor Hugo. O Veranópolis quer um dos melhores ataques da competição, só sendo superado pelo Grêmio. E já faz mais de 10 minutos que quem tem a bola no pé mais é o Veranópolis do que a equipe do esportivo. Olha o Vitor Hugo na tabela, Donizete embaixo, bota para fora! Grande lance de velocidade de execução agora do ataque do Veranópolis. E o Vitor Hugo tabelando, devolveu para o Tassi, ele chegou batendo no cantinho. Grande defesa agora do Donizete, olha só, para salvar o que seria o primeiro gol da equipe do Veranópolis no jogo. Grande tabela entre o Tassi e o Vitor Hugo. Seria um dos cinco casos a decisão vai para os pênaltis, o Jumar cobra também. Olha o cruzamento na área, Vitor Hugo, para fora! Como vacilou, agora a zaga do esportivo escorregou o gavião. E foi escorregar e vacilar na frente do artilheiro do campeonato. Por muito pouco o Veranópolis não marcou o segundo. E a falta marcada pelo árbitro. Na frente do árbitro, quis cavar uma falta, o árbitro não deu. Era o Adriano Gabiru. E aí a jogada agora do Vitor Hugo. Abertura na esquerda com o Gleitson. Com quase vinte e cinco minutos deste primeiro tempo, podemos afirmar sem medo de errar, que o Veranópolis joga muito bem. E aí saiu o Klemmer, o chute feito! Vitor Hugo! Hidalgo! Vindo ao combate lá o atacante. Vitor Hugo, artilheiro do campeonato gaúcho, com onze gols marcados até agora. Espaço para atacar. Hidalgo! Vitor Hugo! Olha só o Gregalhão, o jogo colocou na frente, chegou o Klemmer para fazer a defesa. Ajeitou para a perna direita, o Vitor Hugo bateu o raciocínio. Vitor Hugo, é bom de bola, meteu na frente para o Dinei, chegou batendo! Vitor Hugo, artilheiro do campeonato gaúcho. Fez uma jogada maravilhosa de centroavante, usou o corpo contra o zagueiro, depois deu o passe no tempo certo para o delay, que entre o Hidalgo e o zagueiro Rafael Santos, marcou este justo gol do Veranópolis. Yardley. Passe de bola do Inter, o Gênesis, a partida, Leonardo Gaciba, deu falta em cima dos 20 novos. Mexendo aí com a postida, 1 a 0, Veranópolis, em cima do Internacional. É a melhor qualidade que o Veranópolis apresenta na lei, quando ele tentava o passe. Essa marca, olha aí. Olha o Veranópolis, não há de pigmento assim. Vivo, sinal de qualidade. Viva a lina. Vitor Hugo. Cercado por quatro, ficou complicado para ele. E aí, Leonardo Gaciba vai mostrar o cartão. Aí, Leonardo Gaciba com o cartão amarelo. Vamos chegar em seguida, é a 45, foi para o Rafael Santos, camisa quatro da equipe do Inter, outra vez é para você, ó. Mais uma falta do Juventude, já tem um número de fotos aí, Claudião. Oito faltas do Juventude e duas do Veranópolis, com 15 minutos de voo. Vitor Hugo ia fazendo ali a parede, o Ederson cometeu falta e o Leandro Waden marcou. Falta para o Veranópolis. Foi no lance de bola parada com o Edinho, que o Veranópolis teve a grande chance do empate. E o André fez uma belíssima defesa. E o André fez uma belíssima defesa. E o André fez uma belíssima defesa. Amém. 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 Amém.